Esta é Shipazua, um leopardo fêmea adulto, ainda dependente de sua mãe. Mas a vida para esta princesa mimada está prestes a ficar muito mais difícil. Sua mãe está cansada da vida boa da filha e decide acabar com a moleza. Sozinha, sem ninguém para guiá-la, Shipazua precisa crescer rapidamente. A fome a leva ao perigo. Mas nem todos os que andam por aqui são inimigos. Ship está em um caminho perigoso para a vida adulta. Mas ela tem o que é preciso para sobreviver? Caçadores da África É cedo de manhã. E a floresta já está bem acordada. É hora do café da manhã. Mas nem todo mundo está sendo tão aplicado. O leopardo fêmea, Shipazua, começa seu dia com bastante preguiça. A adulta, de três anos, devia estar à caça de sua própria refeição. Mas a princesa mimada não precisa. Ela só vai roubar comida de sua mãe trabalhadora. Malaika, sua mãe de sete anos, esteve ocupada. Durante a noite, ela arrastou um impala até aqui, longe dos ladrões. Como todos os leopardos, Malaika pode puxar duas vezes o peso de seu próprio corpo para o alto das árvores. Ela mantém esse território desde que se tornou uma adulta independente, aos dois anos de idade. Malaika se saiu bem. Ela é uma caçadora magistral. E com sucesso, trouxe Shipazua à maturidade. Mas a criação generosa deixou a filha mal acostumada. Como adulta, ela já deveria estar vivendo uma vida solitária em seu próprio território. Se misturando a outros leopardos apenas para casalar ou criar filhotes. Mas este leopardo preguiçoso ainda está andando com sua mãe. Shipazua e Malaika compartilham 14 quilômetros quadrados de território no Vale do Luangua, na Zâmbia, com alguns dos vizinhos menos amigáveis da África. Leões, cães selvagens e hienas. Todos competem pela mesma comida e demonstram pouca tolerância para com seus rivais. Discrição é a chave para a sobrevivência de um leopardo. Aos três anos, Shipazua já deveria ter estabelecido o seu próprio território vizinho. Malaika tem tentado preparar sua filha para essa vida solitária, ensinando o ship a caçar desde que ela era filhote. A filha agora crescida deveria estar pegando comida sozinha há pelo menos um ano. Mas ela ainda não fez nenhum abate. Shipazua prefere roubar a comida caçada por sua mãe. Como de costume, esta manhã, Ship está tentando se aproveitar do café da manhã de Malaika. As mães não compartilham caças com filhotes crescidos. Mas Ship está exigindo um lugar à mesa. Sua presença ruidosa está atraindo atenção. A última coisa que Malaika quer. O chamado de alerta do babuíno poderia atrair outros predadores para a área, colocando ambos os leopardos em risco. A mãe, de má vontade, recua para acalmar Ship e os babuínos, deixando os restos para sua filha gananciosa. Malaika observa enquanto seu desjejum desaparece. Seu aborrecimento é óbvio. Ship foi longe demais desta vez. Ela está prestes a aprender uma lição muito dura. Já é tarde. Ship, de barriga cheia, está indo beber água. E encontrar sua mãe. Mas Malaika não está no rio. Ship espera. Sua mãe costuma beber água nesse lugar. As horas passam. Finalmente, fica claro que a mãe dela não vai voltar. Cansada dos roubos de sua filha, Malaika migrou para um trecho mais de três quilômetros ao norte. Ship está sozinha pela primeira vez. Nesta imensidão. A princesa enfrenta uma enorme curva de aprendizado. Se ela quiser sobreviver, ela deve aprender a caçar. E a navegar através do perigo. É hora de crescer. A noite traz perigo para a maioria das espécies. Porque os carnívoros estão à espreita. No entanto, Ship não está entre eles. Ela está cochilando em uma árvore de ébano. Mas, ela não está sozinha. Mohawk, o leão mais feroz deste território, repousa a apenas 300 metros dela. Ship está a salvo na árvore. Mas, como é muito inexperiente, decide sair. Este é o centro do território de Mohawk. Ele mataria um leopardo que ficasse em seu caminho. Ship erroneamente começa a andar na direção dele. Seu chamado a impede de avançar. Ela rapidamente muda de rumo. O leão capta um cheiro. Mas, não é de ship. Ela desviou de uma bala. O leopardo desviou de uma bala. Mas, ela está prestes a entrar em outro tipo de perigo. Hienas estão com os restos mortais de um empala. Ship está em completa desvantagem. Ela deveria evitá-las. Mas, uma combinação de fome e ingenuidade a tornou imprudente. Leopardos raramente fazem isso. Mas, roubar as caças da mãe era natural para ela. As hienas ainda não perceberam que tem um público faminto. Ela se aproxima mais. Elas ainda não a veem. Mas, uma delas, houve alguma coisa. Ship congela. Mas, sua abordagem ousada finalmente a entrega. A maioria dos leopardos não chegaria nem perto desse tipo de perigo. Mas, ship tenta de novo tolamente. Ela não vai desistir. Ela pega um pedaço das vísceras. Mas, elas não vão deixar que ela tenha sequer este pequeno bocado. As hienas, exasperadas, podem pensar que se livraram dela. elas apostam em uma pausa. Elas apostam em uma pausa. Elas já se cansaram dela. E chamam reforços. Agora, são três hienas furiosas contra um leopardo imprudente. Apesar do perigo claro, ship se aproxima novamente. Ela finalmente entende a mensagem e recua. Ela tem a sorte de sair deste encontro sem ferimentos graves. É de manhã. Ship consegue ficar longe de problemas pelo resto da noite. Há ranhões em volta de sua cara são o único sinal de quão perto ela chegou do desastre. Ela está acostumada a receber doações gratuitas. Mas, se ship não amadurecer, ela pode não durar a semana. Os leopardos devem permanecer elusivos e independentes se quiserem prosperar. como este macho mais velho, Luambi. Seu território é maior e engloba a área menor de ship. Este veterano de 15 anos sobreviveu até a velhice sendo completamente autossuficiente. o antílope. Ele caçou um impala, mas não vai conseguir mantê-lo no chão por muito tempo. Este bosque é um dos locais favoritos dos leões e hienas. Luambi deve levar a carcaça para um lugar mais seguro. Ele arrasta facilmente o antílope de 60 quilos até um cruzamento de galhos na árvore. Um local muito mais isolado para comer. Ship entra no bosque, atraída pelo cheiro da carcaça. Luambi tolera a presença de uma fêmea em seu território, mas a partilha não se estende à sua comida. Ele defenderá agressivamente o seu jantar. Mas Ship não pode resistir a essa oportunidade. Sua hostilidade a impede. Mas se ela esperar um pouco, talvez consiga algo de graça. Funcionava com sua mãe. Talvez funcione com este estranho macho idoso. mais uma vez, sua presença está atraindo atenção indesejada. Logo, há uma cacofonia de chamados de alerta. A última coisa que Luambi quer é que outros predadores ladrões sejam alertados. macacos verves se juntam ao couro, assim como os esquilos. Ship tenta manter descrição. uma hiena se aproxima para investigar a comoção. A existência solitária do leopardo exige que ele evite qualquer risco. os babuínos são um aborrecimento. Mas seu couro barulhento está atraindo um problema muito maior para o bosque. Quando ele desaparece no mato, logo fica claro por que Luambi foi tão rápido em abandonar sua casa. Mohawk e todo o seu bando estão patrulhando nos limites do bosque. Ship foge correndo. Felizmente, eles não a perseguem. Foi por pouco para os leopardos. Sem sua mãe, as tentativas de Ship de roubar comida até agora foram infrutíferas. A princesa precisa encontrar uma maneira melhor de conseguir o jantar. Ela vai esperar pela escuridão. ship patrulha o antigo território de sua mãe, começando a afirmar sua reivindicação sobre a propriedade. Já faz 48 horas desde que ela foi abandonada por Malaika. Ela tem fome, mas não está procurando por restos dessa vez. Ela aprendeu a lição. Ela planeja caçar. ela deve escolher a presa com sabedoria. Um porco espinho com seu bebê um porquinho. A mãe diminuta atiça seus espinhos afiados para avisar ship. Não vale a aposta. Mas pucos descansando em uma área aberta? Perfeito. Ship assistiu sua mãe caçar. Mas ela nunca colocou suas próprias habilidades em prática. ship deve se esgueirar sem ser vista. A visão noturna dos pucos não é tão boa quanto a dela. Eles não podem vê-la. Se ela esperar até que eles durmam, ela tem uma chance. mas esperar é chato. E paciência não é o seu forte. Enquanto ela está esperando o sono cair sobre o rebanho, ela sucumbe aos seus encantos. chip fracassou totalmente em sua tarefa. Não é um bom presságio para seu futuro. É de manhã e chip está em movimento novamente. Bem descansada e ainda mais faminta. Ela deve caçar. Ela patrulha o que era o território de sua mãe. Marcação com urina para indicar que agora este é o território dela. Embora esteja com fome, ela não vai tentar perseguir esses poucos. Ao ar livre e em plena luz do dia, há poucas chances. O elemento surpresa é necessário. Ela se dirige para a proteção de um barranco, perto de um local de pastagem. ela deve evitar ser vista pelo maior tempo possível. mas o rebanho nervoso detecta o movimento. foi vista. Quando toda esperança parece perdida, ela tropeça em uma tábua de salvação. Um abate abandonado à mercê de carniceiros. chip não hesita. São apenas pedaços, mas ela vai pegar o que puder. Sua curva de aprendizado para andar com suas próprias quatro patas não está ficando mais fácil. Você pode até pensar que já descobriu tudo sobre o fundo dos oceanos. Sim, consegui. Encontrei o objeto. Para cada 10 mil naufrágios no fundo do mar, provavelmente um deles pode ser de grande valor. Mas na realidade, ainda nem saiu da superfície. Segredos do fundo do mar. Novo episódio, domingo, seis da tarde, no National Geographic. Você gostaria de se juntar a mim numa aventura? 911, qual é a sua emergência? Detetives Benson e Stabler. Eu sou o Dr. Conrad Hawkins. Estou aqui para te ajudar. Bem, é hora de salvar o mundo. Mostra para eles como se faz. vamos tirar esse homem daí de um jeito ou de outro. Faremos que for possível por eles. Não podemos mais igual. É a nossa melhor chance. Precisa de um par de mãos extra. Nós precisávamos escolher quem salvar. E todas as vezes você escolheu salvar todo mundo. Não teria conseguido sem você. Tem gente que procura viagens no modo anônimo. E tem gente que ativa o modo férias com o caiaque que compara centenas de sites de viagem de uma vez. Pesquise no caiaque.com.br Talvez você já conheça as belezas do Ártico. Talvez você conheça bem o frio que faz por lá. Talvez você até conheça um fotógrafo e explorador do National Geographic. Mas se tem uma coisa que você precisa conhecer é O Reino do Lobo Branco. Estreia sexta, às 11 e 15 da noite, simultâneo no National Geographic e no National Geographic Wild. Leopardos machos podem ter ainda mais dificuldade. Como todos os leopardos, na idade adulta, eles devem migrar para um novo território. Mas ao contrário das fêmeas, que aceitam o compartilhamento de terrenos, os machos não toleram. Ontem, Caingo, de 3 anos de idade, ganhou este território do macho mais velho, Luambe. E agora, está dividindo a área com o ship. Caingo parte para patrulhar seu novo reino. Vai marcando enquanto anda para atrair parceiras em potencial. Ele é um caçador experiente e cuidadosamente guardou o café da manhã de hoje durante a noite. Um javali. mas Caingo ainda não conhece bem a área. Ele escondeu a sua caça a menos de 100 metros do QG inimigo. Um esconderijo de cães selvagens. Os cães e seus filhotes captaram o cheiro da carcaça. Cães selvagens geralmente não roubam comida, mas esse lanche está bem na porta deles. Esses cães são atletas de resistência da família de carnívoros. Eles podem facilmente percorrer centenas de quilômetros em busca de comida. Infelizmente para Caingo, eles estão redirecionando essa energia ilimitada para ele. O leopardo não consegue esconder sua irritação, mas ele não ousa retaliar. Os cães não são apenas melhores corredores de longa distância. eles também são velocistas mais rápidos. Ele não pode superá-los. Mais seguro ficar parado. O bando muda de tática. Talvez eles consigam desalojar o leopardo. Caingo deve esperar e ser grato pelos cães não saberem subir em árvores. o grupo finalmente fica entediado e se dirige para encontrar um alvo mais fácil. Caingo aproveita a oportunidade para sair antes que seus algozes voltem. O javali não vale a atenção. e o leopardo macho tem uma missão muito mais importante. Ele está à procura de uma parceira. Ele não sabe, mas está a menos de um quilômetro de ship. Já faz quase uma semana desde que a mãe de ship foi embora. Nos últimos dias, ela pegou sobras onde pôde. ship ship finalmente está correndo menos riscos ao não provocar predadores rivais no vale. Mas ela mesma ainda não pegou nenhuma presa. Esta manhã, ela está patrulhando seu bosque de acássias favorito. mas hoje há algo diferente nele. Ela descobre um novo cheiro e isso serve como distração. É o cheiro de um leopardo macho. caindo. E ship gosta do que ela cheira. Pela primeira vez em sua vida, ela está no cio e pronta para acasalar. Caingo aparece. De repente, a vida parece bem menos solitária. Caingo pode estar por perto, mas ele também é inexperiente nos segredos do acasalamento e não conhece essa fêmea atrevida. Ele se afasta com um chip atrás dele. Sua vontade de acasalar a está consumindo. Geralmente, são os machos que fazem a perseguição, mas Chip está característicamente fazendo as coisas do jeito dela. Ela experimenta o flerte, esfregando seu cheiro para atraí-lo. não está funcionando. Chip não é de desistir facilmente, mas sua busca amorosa está prestes a ser rudimente interrompida. Mohawk, novamente. Ele está patrulhando com uma fêmea do bando e eles estão indo direto para os leopardos. Eles veem caindo. Ele corre para para uma árvore. Chip, sem ser vista, tem a chance de fugir. Mas sua vontade de acasalar com Caingo a mantém parada em um esconderijo à distância. Mohawk e sua companheira se acomodam. Caingo está preso. Ele não ousa se aventurar a descer. Com 180 quilos, Mohawk poderia facilmente matá-lo. Os leões ainda não viram o Chip, mas em vez de aproveitar a oportunidade para fugir, o Tenaz leopardo espera que os leões se cansem desse jogo. Depois de duas horas, Mohawk e a leoa finalmente saem. Eles são os governantes nesse território. chipe frustrada pode finalmente continuar seu flerte. Enquanto a luz se apaga, o casal se se reúne. Chip está empenhada em levar essa conexão adiante. Mas esta é a primeira tentativa de Caingo de acasalar também. E ele ainda deve ser conquistado por ela. ela tenta ser direta. Um movimento desajeitado. mais seus instintos inatos de se apresentar a ele estão certos. Talvez a escuridão relaxe o nervoso caindo. quando saem sob a lua cheia os jovens leopardos parecem finalmente estar em sincronia. nem mesmo as presas próximas os distraem. Desta vez Caingo não recua. Chep está emitindo feromônios intoxicantes que dizem que ela está pronta para o acasalamento. Quando ela se apresenta novamente parece que ele finalmente está pronto também. Sua reação sempre que ele se retira é compreensível. Seu pênis é coberto de farpas. pensado para ajudar a induzir a ovulação. Mas isso não a afasta. Pelo contrário, eles acasalam aproximadamente a cada 15 minutos por muitas horas. Mesmo com esse esforço impressionante, as chances de ela engravidar são inferiores a 50%. mais talvez tenha que ser assim. Caíngo não teria nenhum papel paternal e Chip terá poucas chances de criar filhotes com sucesso se ela não conseguir dominar a arte da caçada. O acasalamento de leopardos pode durar três dias. Mas pela manhã, os dois seguem caminhos separados. Este primeiro encontro sexual pode ter sido breve, mas é um marco importante no eventual caminho da Chipazua para a maternidade. Enquanto examina seu território, ela parece ter uma nova confiança. No entanto, há uma coisa que ela deve alcançar antes de ser totalmente independente. É hora de caçar. esta manhã, Chip não vai desperdiçar energia em áreas abertas com poucas chances de sucesso. Ela vai para uma quigélia africana, um local de emboscada que sua mãe preferia, e o local favorito de antílopes que pastam atraídos por suas flores doces. agora ela espera para atacar. tempo é tudo. Ela finalmente consegue. derrubar um pulco bem mais pesado do que ela é um grande feito. Ela encontra um local seguro para desfrutar de sua conquista. A princesa uma vez mimada se tornou uma guerreira. chip fez jus ao desafio de sua independência repentina. Ela aprendeu a se proteger de todo o perigo. Ela finalmente dominou a caça por emboscada, tão vital para sua sobrevivência futura sozinha. E seu recente namoro com Caimgo pode significar a possibilidade de, em breve, ela ter sua própria família. Chipazua finalmente cresceu. c r roto não mor mor tá Legenda Adriana Zanotto